Nessa parte do curso aqui, nós vamos estar remodelando o Apollo, mas nós vamos estar fazendo a conexão, tá? O detalhe na lateral aqui da peça, para ficar o acabamento ali, um lado maior, né? A parte de trás e a parte da frente menor um pouco, só de um dedo, só para dar um charme, né? Porque se ficar aquele rabo grande mais na gola Apollo, ela não fica tão bacana, né? Então ali um dedo, dois dedos, já fica um charme bem bacana. Fazendo essa conexão. Na minha primeira vídeo aula eu ensino, né? Na mesa lá, como você realizar o comprimento da pola. Aqui eu estou tirando só um pouquinho aqui na lateral. Já fui, já fiz o comprimento dela. Se você estiver na galoneira, você já faz o comprimento. Vou fechar aqui a par da frente, que é menor, né? Vou calcular pela par da frente. Aqui eu vou tirar só esse sogro aqui, que ele vai ficar esse canhão aberto aqui ainda. Tá vendo aqui? Essa aqui é a par da frente. Lá no meu site eu vou estar futuramente, né? No YouTube eu vou estar fazendo a conexão de criação de golas Polos, tá? Se você estiver interessado em criar sua marca de gola Polo, eu vou estar agregando na futuramente. Tá o vídeo de criação de sua marca Polo. Então você vê aqui, tá a parte de dentro aqui, ó. Vou ensinar, vou botar isso aqui, ó. Você pode botar essa pecinha aqui, bandeira do Brasil, bandeira de outros países. Fica bem bacana mesmo. Esses detalhes da peça. Ela vai ser toda trabalhada essa polo. Do jeito diferente. É só observar a mão aqui, ó. Tá vendo? Tá vendo? Ó. Agora por dentro, eu vou fazer isso aqui. Com certeza eu tenho que trocar a linha, tá na parte de cima. Pra ela ficar com a cor mais bacana, né? Dá uma... Não ficar assim, é. De outra cor. Vou enxergar a mão um pouco aqui, né? Tá vendo? Distante. Agora o zoom. Um, 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 um. Um. Aqui você viu que a parte... A parte da frente, né, essa aqui é a parte de trás, que eu vou fazer a conexão aqui, ó, daquela costura onde eu comecei e parei lá, pra fechar um pouco a abertura, né, eu vou ter nela. Daqui a pouco eu vou estar te mostrando aqui, mais perto aqui, pra ficar mais fácil você entender. Ó, tá vendo? Olha lá, ó, vou ver essa parte aqui, ó. Pô, cara, é tanta coisa pra gente fazer, rapaz, eu queria uma parceria aí pra nós criar um site só de polo, rapaz, tá? E depois quem quiser entrar em contato, montar uma fábrica só de polos, né, em um site pra vender só no site, criar um site só de golo a polo, tá entendendo? Aí tem que arrumar uma galera boa no CSS aí, uma galera boa no... né, pode formar até uma equipe aí, né, pra montar um site de polos. Bem bacana aí, montar uma fábrica, montar uma marca aí, mas a questão é que sozinho a gente não dá coisa de fazer tudo, né, cabial? É coisa demais na vida da gente. Mas só pelo site, fazer uma coisa bacana, né, tipo um aplicativo, pode fazer futuramente aí, tem uma opção de medidas, né, uma coisa bem diferenciada, uma coisa bem... Vou botar entrando em contato com o WhatsApp aí, lá no meu site você vai sair o telefone do WhatsApp. Vai dar uma coisa diferenciada, umas polo, uns detalhes diferenciados, que não tem no mercado, né, rapaz. Tem uma pessoa, muitas vezes, eu tenho cliente meu que vai lá nos Estados Unidos comprar polo lá nos Estados Unidos, mas aqui nós podemos fabricar umas polas bonitas, umas polas bacanas, diferenciadas, né. Aqui, ó, você vê aqui que é a parte de dentro, né, eu conectei só essas aqui, ó, né, puxei o pinçolzinho pra dentro pra ela ficar assim, ó. Se você quiser que apareça aqui, ó, um pedacinho aqui do vermelho, o chamariz é esse também, né. Pra dar um detalhe, apareceu um biquinho aqui, fica bacana, né. Então, é, o vermelho, ele, se ele aparecer aqui dos oilados aqui, ó, aí que ele fica mais bonito, tá vendo, ó. Ele tem que aparecer, né. Na verdade, nós vamos fazer isso aqui, ó. Você vê que ele ficou certinho. Essa parte aqui tem mais caprichosa, você vai com mais, você joga o vermelho um pouco pra cá, ó, puxando um pouco pra cá. Pra ele aparecer. Faz a costura certinha que fica bacana. Eu vou deixar a descrição. Aí, na primeira parte desse vídeo. Tá? Na descrição aí, na primeira parte, que lá que eu ensino a você a até cuidar mais do seu apolo. Na primeira parte desse vídeo aqui, eu tô mostrando até quando você lavar sua apolo, não deixar... Né, sua apolo. Se falta de sua apolo na máquina, você vai acabar com suas apolo, tá. Tem que ser um certo jeito de você trabalhar com suas apolo, você lavar suas apolo. Né, porque um apolo bacana, agora. Apolo bacana, ela custa R$ 160,00. Aí, se você vai, ah, não, eu vou comprar com a apola ali por R$ 20,00, R$ 30,00, porcaria. Tecido, qualidade. É uma apola, ela... Aqui eu vou dar um pinchalzinho de vermelho aqui, ó. Um trivete. Eu vou aproveitar o vermelho da máquina e vou dar mais um charme nela aqui. É só pra dar um charme na peça. Bom, se você não viu... Você viu a primeira lá, ó. Agora vamos tá fazendo a segunda aqui. Se você não pegou alguma coisa na primeira, você pega na segunda vez. Você vê aqui, ó. Parte da frente. Parte de trás, você vê aqui que eu dou só um charme, né. Como eu te falei, só um centímetro, só pra dar um... Ficar aquele rabão grande demais com uma coisa meio extravagante. Encobrindo o detalhe do bolso traseiro, né. Que é o charme da peça e daquele... Detalhe na parte... De trás da peça, né. Calça jeans ali, muitas vezes o bolso dela é o chamariz da calça, né. Tem muito projeto novo aí lá no site, tá. Futuramente nós vamos tá ingressando isso aí. Futuramente eu falo três, quatro meses. Eu já gosto de... É, já ir pré-lançando o que eu vou lançar lá no site. Tem que reeditar, né. Tem que fazer o trabalho. O trabalho, né, o trem é complicado, gente. Olha aqui, eu tô na parte de dentro, né. Daquela lapelinha que eu deixo só um centímetro aqui, ó. Eu pego o canhãozinho aqui e jogo aqui, ó. Faço isso aqui, ó. Isso aqui é a parte de dentro. Ó. Ó. Aqui, ó. Se você quiser fazer ela aberta aqui, porque depois você regula ela lá, é melhor também. Muitas vezes eu esqueço que fecho a pontinha ali pra dentro, mas não precisa não. Vou até o ponto específico que eu fechei. Ó. Vou até o ponto específico que eu vou fazer ela aberta aqui pra ver que eu comecei. Ó. 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 Vamos lá. Você vê que mudou a abertura que eu tive que criar uma nova, porque ela já era frisada, né, não? Porque é só criar uma nova aqui, ó. Faz uma dobrinha. Ela tá meio durinha assim, é porque ela já veio da outra, né? Então eu já vou fechando ela aqui, que depois fica mais fácil. Vou jogar essa pontinha pra dentro, ó. Essa parte aqui pode ter mais de circo nela, porque aqui você tem que puxar o vermelhinho aqui, ó. Apareceu o vermelhinho aqui, né? Se você não quiser que apareça o vermelho, o charme da peça é isso, né? Muitas vezes o cliente ele vai levar pra você, esse tipo de serviço aqui, ó. Muitas vezes essa peça ele quer que fique do mesmo padrão, né? Comprou lá nos Estados Unidos, uma peça baburita demais chega e faz ela sem essa... Essa parte de abertura dela aqui, ela não vai ficar tão bacana, né? O Apolono que pagou a carne dela, ela tem que ficar com o mesmo padrão. Aqui você vê que eu deixei por último essa parte aqui, ó. Vou jogar ela por dentro, aqui, ó. Pra ela ficar aqui, ó. E aqui eu vou passar daquele trivete que eu passei nela lá na outra também. Ajuda também, né? Só de conta, ele vai... Engasga no bagulho do carro ali, esse pedacinho aqui, ó. Certo pra não deixar ela rasgar aqui, ó. Né? Esse pinchalzinho aqui. Certo também aqui com uma cor diferente pra dar um... Acabamentinho bem bacana na peça. Esse aí, galera. Faz uma dica aí. O curso Slim Fit, tá bom? Um abraço. Visita o nosso site lá, tá bom? Aqui, se você quiser comprar sua modelagem de compra, eu vou estar te mostrando aqui como você comprar suas modelagens de compra Slim Fit em nosso site. Vamos lá? Aqui nós estamos na parte de modelagens, enfim, tá? As nossas modelagens são modelagens mais modernas, no padrão mais slim, né? São modelagens criadas em cima de peças mais modernas, né? Você pode observar aqui no painel que você vai achar nossas modelagens, tá? Você pode testar nossas modelagens. Se você gostar, a gente vai trabalhando em novas modelagens aí pra faccionistas e pessoas que querem uma modelagem pessoal, lógico, você pode testar o nosso produto, tá? Aqui. A nossa modelagem. Muitas vezes você pode olhar lá no meu site as camisas prontas, as calças prontas são todas feitas em nosso site, né? E as modelagens é do mesmo padrão tá? De nossas peças, tá bom? Se você gostar de nossas modelagens, é só entrar em contato. Então, eu vou fazer essa modelagem. Então, eu vou achar essa modelagem com a minha